Esta L200 Triton foi abordada e apreendida na PR-280 no trevo da Patrolinha em Pato Branco nesta sexta-feira. Era ocupada por uma família, o casal e três crianças transportando um quilo e meio de cocaína. As nossas equipes da Rotam durante a operação nessa madrugada na rodovia PR-280 realizaram abordagem a diversos veículos. Veículos que estavam vindo em sentido Palmas, a Pato Branco e também veículos que vinham em sentido Francisco Beltrão. Nessas abordagens nós abordamos esse veículo, essa L200 onde nela estava um casal e três crianças menores de idade. Nessa abordagem o condutor apresentou bastante nervosismo durante a abordagem o que chamou a atenção das nossas equipes optando pela averiguação mais aprofundada nesse veículo. Em busca pessoal no condutor não foi encontrado nada porém, com o apoio do Canil nós conseguimos obter êxito em localizar um quilo e meio de cocaína escondida embaixo do console central dessa caminhoneta. Foi dada a voz de prisão ao motorista que contou à polícia que levaria a droga para o município de Itapejara do Oeste. Possuía em sua residência uma balança de precisão onde faria a divisão dessa droga e comercializaria. A esposa também foi questionada pela equipe policial. Apenas ela afirma que é usuária de droga mas que não sabia e é a mesma história de sempre. Ela alegando ali que não sabia de nada e que só estava junto com ele. No batalhão após revista pessoal realizada por uma policial na mulher foram encontradas duas buchas de cocaína. Depois de concluir o boletim na sede do terceiro batalhão o trabalho seguiu na delegacia com a polícia civil. As crianças foram encaminhadas ao conselho tutelar para encaminhamento a outros familiares e o casal permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.